Pessoas conectadas, essa é sem dúvida a maneira mais fácil, mais rápida, mais prática de você acrescentar o link do seu WhatsApp, no Instagram, sem precisar de nenhum aplicativo, de nenhum link, nenhum recurso externo, usando apenas os recursos do seu próprio Instagram. Quer ver como faz? Vem comigo que eu te mostro. Aqui é o Sérgio Sabrícia Descomplica a sua vida conectada na produção de conteúdo para esse universo digital. Você vai ver que o passo a passo é bem simples, mas antes eu quero fazer duas advertências para você. Primeiro, é óbvio, mas não custa lembrar, esse link vai ficar lá público e disponível, então é bom que você tenha um WhatsApp só para negócios. Se você é um prestador de serviço ou se você tem uma loja, por exemplo, esse tem que ser um WhatsApp público, porque imagina, você passa lá seu WhatsApp e as pessoas vão estar mandando mensagens aleatoriamente. Então, presta bastante atenção. Se você é empreendedor, investe aí em ter o seu WhatsApp para trabalho e o seu WhatsApp pessoal, que aí evita qualquer constrangimento, qualquer situação complicada, porque nesse universo digital essas coisas acontecem. A segunda é que, sim, acreditem, eu não tenho WhatsApp. Nem de negócios, nem pessoal, já há alguns anos eu não uso WhatsApp. E eu não sei quantos de vocês sabem, mas o WhatsApp e o Facebook e o Instagram são tudo de Marquinhos Zuckerberg, né? O Marquinhos Zuckerberg criou o Facebook e aí depois ele comprou o Instagram e comprou o WhatsApp também. Inclusive foram transações aí com bilhões de dólares envolvidos e Marquinhos domina esse universo digital, né? Então ele, claro, quer cada vez mais integrar todas as redes dele. Então é isso, já acontece com o Facebook e com o Messenger e agora o WhatsApp você pode clicar lá e colocar nesse link que eu vou te mostrar agora o passo a passo. Você vai acessar o seu perfil aí aqui no campo de editar, você vai clicar em opções de contato. Já tem lá no último ícone o WhatsApp, é só você adicionar o WhatsApp que está vinculado à sua conta no Instagram e voilá. Já terá seu WhatsApp público para as pessoas já acessarem, entrarem em contato direto com você e solicitarem o produto ou serviço que você oferece nesse universo digital. Como a gente mostrou aqui no vídeo, né? Se por acaso o seu perfil não for o perfil profissional, né? O que não é que o seu perfil não seja um profissional, é que são os três tipos de perfis no Instagram, né? O Instagram de criador de conteúdo, a conta de uso pessoal e a profissional, que não tem. É só você mudar a sua conta para a conta profissional. E como é que você descobre? Você vai aqui nas configurações, nessa parte das configurações, você procura lá como mudar o perfil e aí você clica lá. Se aparecer essa opção de profissional, você clica nessa. Se não, é porque o seu já é essa conta, né? E aí você não precisa mudar, é só acessar essas informações como você vai ver, viu, na verdade, aqui, né? E se você, empreendedor, viu essa dica e descomplicou a sua vida conectada, claro, vai descomplicar do seu coleguinha também, do seu amigo, do seu parceiro, de negócio, de outras pessoas. Então compartilha esse vídeo com eles, já se inscreve aqui no canal, porque sempre que tiver novidade sobre o Instagram, sobre esse universo conectado e dicas para descomplicar a sua vida conectada, eu sério saber se estarei de volta. Cheira no seu coração, fique em paz, fica com Deus, que nós estejamos em casa enquanto pudermos, né? E fica conectado contigo, com o que te faz feliz e traz paz e sucesso. Um té!